Os hospitais particulares registram aumento nos casos de covid-19 na cidade de São Paulo depois de dois feriados prolongados consecutivos, a Páscoa e Tiradentes. Só no Agacor, Hospital do Coração, após semanas em queda, a média diária de atendimentos de síndrome gripal no pronto-socorro subiu de 7 para 40 na última quinzena de abril. E para saber mais sobre esses dados, a gente conversa agora com o doutor Bernardo Noia de Abreu, líder médico do pronto-socorro do Agacor. Bom dia, doutor, e obrigada por atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia, Sheila, bom dia, Ivan e Mayara. Agradeço a oportunidade de participar e poder ajudar os nossos ouvintes a entender melhor o que vem acontecendo no nosso país. Bom, doutor, qual é a situação neste momento no pronto-socorro, nesta segunda-feira, depois de um fim de semana? O que a gente tem observado nessa última semana é o aumento da procura por síndrome gripal. Comparando o final de abril, a última semana de abril com o mês de março, nós podemos perceber um aumento, como você mesmo falou, de aproximadamente 7 atendimentos no dia para 40 atendimentos no dia para o nosso pronto-socorro, que é um pronto-socorro privado, né, de procura particular. E isso ficou mais intenso agora na última semana. Não percebemos um aumento importante de casos graves, mas sim uma procura muito maior de pacientes por síndrome gripal. Existem alguns fatores que podem estar relacionados a isso, entre elas a maior flexibilização e esses feriados que aconteceram nas últimas duas semanas. Bom, é algo para a gente se preocupar muito. Os especialistas já esperavam isso em relação aos dois feriados, um carnaval fora de época, enfim. O senhor falou que os casos não aparentam ser tão graves. E aí eu aproveito para perguntar que perfil tem também essas pessoas que têm procurado, né, porque ao longo da pandemia eu acho que a gente foi traçando esses perfis, né. Primeiro eram os mais idosos e aí a faixa etária das pessoas que iam se internando em pontos mais agudos da pandemia foi diminuindo. Depois as crianças que ainda não tinham sido vacinadas, né, foram as últimas ali a terem autorização para aplicação da vacina. Há uma mudança também nesse perfil, doutor? Como a gente tem percebido, o perfil de procura ele é variado, né, então a gente tem pessoas de todas as idades procurando, houve aumento tanto na faixa etária mais de criança como na faixa etária média idade, como pessoas mais idosas. Deve ter uma correlação também com essa maior flexibilização, com os feriados das últimas semanas, a volta dos eventos presenciais, mas também temos que lembrar que esta é uma época de sazonalidade das epidemias virais, né, um momento onde você tem uma grande variabilidade na temperatura, né, durante o dia, então tem dias que você tem, começa o dia abaixo de 20 graus e termina o dia próximo a 30 graus, essa grande variabilidade da temperatura também favorece a disseminação e o surgimento de epidemias virais. E nesse momento não está, apesar de ter tido um discreto aumento na quantidade de positividade nos exames de COVID, não está muito claro se é ela a grande culpada por esse aumento de procura nos tratamentos da síndrome viral. A gente tem outros vírus que nessa época do ano também começam a aparecer com bastante frequência. É, não, isso que eu ia pontuar, porque a gente está falando aqui desse aumento de 7 para 40, a gente está falando de síndromes gripais num geral, né, mas o senhor já falou aí que houve um aumento também dos casos positivos, que é algo que eu acho que a gente noticiou aqui também aconteceu no Albert Einstein, né, não é um crescimento expressivo, mas é um crescimento também desses testes positivos. E aí, como o senhor pontuou também que é a sazonalidade, é importante pontuar também que a gente está com campanha, né, de vacinação contra a gripe, por exemplo, em andamento. Aliás, pessoas que já podem tomar a quarta dose, né, que na verdade é a segunda dose de reforço da COVID, podem procurar também os postos de saúde. Isso é importante num momento como esse, né, doutor? Isso, como a gente tem visto esse aumento relacionado muito provavelmente à sazonalidade da síndrome viral, e essa síndrome viral não é só do COVID, a gente percebeu um aumento aqui no nosso serviço de aproximadamente 10% de positividade dos testes escolhidos para a COVID em março para algo próximo a 25, entre 25 e 30% de positividade nos testes para a COVID agora, agora, no final de abril. Além disso, voltam às síndromes virais de outras etiologias, né, de outros vírus. Então, os vírus comuns em criança, vírus mais comuns nesta época do ano, que é uma época de variação de temperatura, que faz com que as pessoas tenham mais quadros virais e transmitam mais nesses quadros virais também. A vacina, ela é muito importante nesse momento, tanto o reforço da vacina do COVID para reduzir a gravidade dos casos do COVID, não só diminuir a quantidade de casos, mas a gravidade, ou seja, a gente percebe hoje que muito menos pacientes internam por essa etiologia, comparado a outras épocas onde não tínhamos a vacina, como também é importante lembrar do calendário vacinal para as crianças de todas as vacinas e, neste momento mais específico, da vacina para a gripe, para que a tomada da vacina também reduza um pouco os casos de transmissão, mas também reduza, em especial, a gravidade dos casos dos pacientes que adquirem esses síndromes virais. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com o líder médico do Pronto Socorro do Aguacor, o Hospital do Coração, Bernardo Noia de Abreu, sobre esses casos, né, o aumento de casos, tanto de COVID quanto de atendimento de síndrome gripal no Pronto Socorro, depois das festas, né, desse feriado e, é claro, nessa época aí de tempo mais seco, chove menos, como ele mesmo explicou. Doutor, muito obrigada aqui pela atenção com os nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada.